Muita gente ainda acha que depressão, ansiedade, pânico e outras doenças psicológicas são besteira, falta de Deus, mas o CAPS-3 Castanhal promoveu o evento Setembro Amarelo, que conscientiza todas as pessoas que não é bem assim. A prova disso é que durante o surto da Covid-19, o CAPS-3 em Castanhal teve um significativo aumento nos atendimentos em diversas demandas. Desde que surgiu a pandemia, na verdade, o CAPS recebeu uma grande demanda voltada para pessoas com muita ansiedade e com pânico. E, além disso, principalmente a questão do luto, porque muitas famílias perderam familiares, amigos, e a gente recebeu muitas pessoas tristes por conta das perdas. E, principalmente, também a questão do medo por conta da pandemia, o medo da morte, o medo que perdesse mais alguém, a ansiedade das coisas, de pensar como que as coisas ficarão a partir de hoje, o isolamento social, o isolamento de ficar preso nas suas casas, isso contribuiu muito. Tudo que foi cercando esse processo de pandemia, na verdade, levou e tem levado ao adoecimento de muitas pessoas. Mesmo com a necessidade de isolamento, os atendimentos não pararam. A enfermeira, Glória Lima, explica como o CAPS se adaptou ao período mais intenso da pandemia. O CAPS continuou o funcionamento, a gente funciona em modalidade 3, a gente precisou fazer todas as adequações, as medidas sanitárias, uso de máscara, fazer um processo de educação junto a esse usuário, mas, dentro do que estava previsto, foi mantido. Entretanto, os grupos terapêuticos, as consultas médicas, elas passaram, inclusive, a ser em formato online. E aí, no auge da pandemia, a gente adotou essa modalidade. Posterior, a gente conseguiu já estabilizar as consultas médicas, os atendimentos individuais, mas todas as medidas que foram recomendadas pelas entidades competentes, a gente manteve aqui no CAPS, durante a pandemia. Setembro é o mês marcado para o combate ao suicídio. E para prevenir, toda uma programação foi pensada para evitar esse problema, mesmo que o número de suicídios em Castanhal tenha diminuído em relação ao ano passado. Charles Silva, coordenador do CAPS III, explica o que é CAPS e como ter acesso. Bom, para quem não conhece, o CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial. O CAPS funciona todos os dias, 24 horas. Nós oferecemos o serviço de médico, enfermeiro, terapia ocupacional, farmacêutico, pedagogo. Nós temos toda a equipe de técnicos de enfermagem também, temos assistente social. E essa é a nossa equipe multi, do CAPS, que ela está de prontidão para poder atender toda a demanda, a população de Castanhal, do município e os demais municípios, através da regulação. Saúde mental é coisa séria. É necessário vencer os preconceitos e reconhecer que sozinhos não dá.